Ofertas de outono, panelão! Tempo de preços baixos, leite cuatá ou italac, R$ 2,99, feijão carioca codil, R$ 5,99, café fino grão mais forte, R$ 7,29, linguiça churrasco suinco, R$ 11,98 o quilo, requeijão Nestlé, R$ 4,99, costelinha, lombo ou pernil traseiro, R$ 17,99 o quilo, refrigerante guaraná cuate, R$ 3,69, suco tial, R$ 3,79, cerveja Heineken lata, R$ 4,29, cerveja Brussels puro malte long neck, R$ 2,99, Cerveja Bruder Pilsen puro malte R$ 5,68, cerveja Petra puro malte long neck R$ 2,99, macarrão Santa Amália ovos R$ 3,29, sabão pó homo lavagem perfeita R$ 17,99, baixe nosso aplicativo e confira mais ofertas, neste feriado 21 de abril, todas as lojas panelão estarão abertas das 8 às 20 horas, panelão supermercados, sempre mais pra você!